E a ressaca bateu depois da saída do Matheus. Menos pro Thomas, que aproveitou uma recompensa escolhida por vocês lá no r7.com. Olha aí! Thomas, parabéns por ter sobrevivido ao desafio. O público do R7 votou e a recompensa de hoje será um passeio na praia com cerveja e deliciosos petiscos. Escolha mais dois exploradores para aproveitar a sua recompensa. Aê! R7, bom pano! Obrigado a todo mundo que votou. Olá! Hoje eu vou escolher esses dois aqui, ó. Eu? Bora, bora pra lá! Melhor amiga! Melhor amiga! Melhor amiga, meu Deus! Chamei duas pessoas ali pra curtirem, é... um momento de descontração aí, um momento que a casa tá com um clima pesado, a gente poder se divertir um pouco. Eu nem esperava ser reescolhida. Eles se gostam bastante, apesar de todas as discussões e surtos que acabam me puxando, me envolvendo e me fazem sair um pouquinho do controle ali. Bora rapaziada, bora, bora! Ih, hi, hi! Pera aí, 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 pera aí? Eu sei, eu sou a mais odiada. Tchau! Não fiquei com ciúmes. Não fiquei com ciúmes. Não fiquei com ciúmes. Não fiquei com ciúmes. Por favor, a Antonella gostou. Ela ficou chateada de não ter ido. Com certeza, ficou. Ela ficou muito chateada. A galera deve ter sentido um ciuminho, porque quem não quer ir pra uma recompensa, dar um rolezinho na praia... Se fosse outro tipo de tipo, ah, não sei, foram disputar um carro, escolhe duas pessoas pra disputar com você, aí ficava f*** se não me escolhesse. Mas só pra ir lá, curtir não, isso de boa. É claro que dá vontade de dar um passeio, né? Caraca! Foi o melhor momento de recompensa até agora. Deu pra se divertir demais. Oi! Vou tentar depois fazer um ovo estalado. O que é um ovo estalado? Um brinde ao melhor bônus até agora. O copo vermelho, então... Ruby! 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 Foi a melhor. A melhor recompensa de sobrevivente foi essa. Não tô conseguindo mais ficar aqui, tá muito quente. Beleza? Eu tô com sono, quero dormir. Vem, como? Ai, não! Putz! Ai, não! Não! Vai lavar, vai limpar. Eu não! Já tô limpa, já tomei banho. Não vou tomar mais banho direito. Mas aqui limpa. A água tá mais quentinha aqui, ó. Dá uma molhadinha na perna e vamos. Afoga ele agora. Não, não! Nossa, foi maravilhoso. Eu amei muito. A gente tava muito precisando, muito. Como tudo aqui fica intenso, eu tô morrendo de saudade do Claudinho, dos meninos. Eu tô assim, ó. Ai, meu filho. Valeu! Melhor passeio. Melhor bônus! Obrigado a todo mundo que voltou na ICD! Valeu! Valeu! A Antonella tá cozinhando? Não, não. Acordei agora. Acordei agora. Acordei agora. A Antonella na cozinha? Tá lavando louca. Tá malvorada. Tá lavando louca. Não tá fazendo nada. Tá malvorada. Mas por quê? Ela acordou agora, né? Acordei. Ela acordou agora a cara. De que acordou agora? Alvorada. Brincamos muito. Comendo o quê? Comendo o quê? Um monte de comida japonês. Ah, nossa, foi sua prova. Não é isso, é mentira. Tá bom, não. Tinha um petiscozinho, mais. Tipo tomate com queijo de cabra. Caraca, mano, que passeio. Hoje foi legal, hein? Hoje foi muito legal. Hoje foi muito legal. Cubi, cubi, cubi. Ah, meu braço é grosso, só tem muita gordura. Eu não sei de nada porque eu não falei com ninguém. Nada, tá muito vazio. Cada um num canto. Tipo, dois dormindo ali na direita. Valesca sozinha, olhando pro nada. Falei, caramba, tá muito esquisito. Ou é porque tá muito vazio, ou é o clima de luto que continua um pouquinho. É esquisito. Guardião. Guardião. Pega lá, vai lá, menininha. Poxa, eu vou nada. Vai tu. Vai você que não fez. Oxa. Vai tu e o guardião na frente. Deus me livre. É, a gente fica até em suspense, né? Guardião, guardião. Olha, não vem... Pior do que tá, não fica, né? Cuidado. Ai, meu Deus. O que vem agora? Vamos lá. Atenção, exilados. Chegou a hora de recarregar as energias para as próximas decisões. Coloquem suas roupas de banho e aproveitem a praia. Glória a Deus. Não queriam banho de praia, de novo? Imagine pra mim que eu fui o primeiro a chegar aqui no exílio e na hora que eu escutei banho de maco, minha alegria, vou te falar uma coisa... Vamos aqui. Vamos aí. Chega de neve. Chega de neve, não. Chega de na praia, ei. Vamos pra praia. Eu não acredito que eu vou ver a praia. Ai, vamos pra praia. Tem vestinha. Bota o biquíni e vai-te embora. Ih, deve ter canibal, deve ter tudo. Vai nessa praia, hein, mano? Ih, o que que é isso, mano? É agora Nós vamos invadir essa praia Só que a vidralinha Estoura com a laia Não acredito, parece que eu estou em outro mundo, mano. Não é possível, mano. Ah, você existe ainda. Por Deus, mano. Pelo pouco que as pessoas já me conheceram aqui, eles sabem da importância da natureza na minha vida, o quanto eu sou conectado a isso. Claudinho puxou o bonde pra entrar dentro da água, aí eu fui também. A vibe daqui do exilio tá muito legal com a galera que tá aqui. Então, esse mergulho ali pra gente foi muito bom. O Dinei não queria ir, o Claudinho convenceu o Dinei de ir. E aí? E aí? Vai, Luga, não sai correndo, ué. Vai, já, vai. Vai. Ai, eu amei. Guardião, olha, eu lavo os pratos da tua casa em troca do meu passeio desse. Beijo, Guardião. Eu sei bastante recomendável, a gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar. Mistura sua laia, foge da raia. Mais paço de toda a Unicom da BL. Lá em cima eu vi que ele tava muito triste. E aqui embaixo eu acho que ele também tá dando uma renovada pra ele. Ele tá mais solto, tá mais brincalhão. Mistura sua laia, foge da raia. Fai da cocaia, pula da baia. Eu acho que é muito bom você tá entre os seus. Por mais que você tá no exílio, você foi exilado, uma coisa ruim, você perdeu uma batalha. Perdemos uma batalha, mas não perdemos uma guerra. Vamos invadir! Então foi muito legal assim o rolê de hoje. A gente conseguiu, sei lá, se distrair um pouco, esquecer um pouco de jogo e pensar um pouco na gente. Minas assim tava bom. Pra mais duas meninas, tava ótimo. Viu?